Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é o segundo episódio da série do Zera Milhões no GTA Online de forma honesta. Para quem não viu o primeiro episódio desse vídeo aí eu vou chegar nos 30 milhões, vou jogar até chegar nos 30 milhões, a série vai terminar quando chegar nos 30 milhões honesto, sem usar bug, sem usar glitch, sem usar nada, a gente vai chegar lá jogando o jogo, beleza? O começo galera, ele é um pouco mais difícil, você demora um pouco mais para jogar, entendeu? Você demora um pouco mais para fazer, mas depois que você faz um certo capital vai mais rápido, eu acredito que a gente vai ficar nessa série aí entre um a dois meses, né? Para a gente terminar a série, a série vai terminar como eu disse, quando a gente tiver 30 milhões quando tiver 30 milhões, eu fizer os 30 milhões, é o final da série e aí quando terminar a série eu vou fazer um outro vídeo para sortear essa conta, tá? Essa conta eu vou fazer o sorteio. Aí, lá na frente a gente vai ver se o pessoal gostou da série, a gente pode fazer que a gente faz uma outra temporada aí, daí eu vou fazer no Xbox One, que essa aqui está no PS4. Tranquilo? Então agora a gente vai comprar uma arma, a gente precisa de arma, eu já comprei um AP, comprei um AP lá, o Delpero mais barato, eu estou com 500 mil, 500 e alguma coisa na mão e estou com um AP. Então, na verdade, eu já tenho, olha lá, estou com 579 mil, mais o Delpero que eu paguei 200 mil. Eu podia comprar um apartamento mais barato, mas depois eu ia ter que trocar por um mais caro e o Delpero que é esse aqui, ele não é tão caro, 200 mil é razoável, tem garagem para 10 carros e eu acho uma das melhores localizações para você ter um AP aí. Eu gosto mais dele que o do Eclipse Tower, questão de localização, beleza? Então agora a gente vai precisar de comprar uma arma, a gente não vai gastar muito, eu vou comprar uma carabina e vou comprar, na verdade eu precisava comprar uma carabina, precisava de uma submetralhadora e também precisava de um sniper, mas eu vou comprar a carabina, vou colocar só carregador estendido nela e mais nada, nem pintura nem nada, porque a gente tem que economizar para a gente fazer a nossa grana. Na hora que a gente tiver uma certa grana aí, começar a entrar mais dinheiro, porque depois lá dos 1 milhão, 1 milhão e meio, a grana vai ser mais bruta, né? A gente vai conseguir ganhar dinheiro mais rápido. Daí eu já vou comprar, aí eu compro a sniper. Ó, vou comprar aqui um, uma submetralhadora que você precisa de uma metrana que eu preciso atirar andando, né? Com o carro, com a moto. Eu também comprei uma moto, eu nem sei se ela está aqui comigo, mas eu comprei uma moto, não vou usar ela agora, não é que eu comprei, eu roubei uma moto de rua e coloquei uma cor nela só para dizer que ela é minha, né? Para não gastar nada. Então isso aí eu fiz em off, baratinho, né? A moto estava para mim vender a moto, ela estava valendo, fui tentar ver quanto ela valia, ela vale 4 mil. Mas já é alguma coisa para você chamar para o mecânico quando você estiver em algum lugar, beleza? Agora moleque, o que a gente vai fazer? Para a gente levantar uma grana, a gente vai fazer as missões do jogo, tá? E a gente pode intercalar com o carro, mas eu ainda não peguei os carros de rua lá, os carros donados para vender e guardei na garagem, porque ainda eu preciso de uma grana. Mas vai ter um episódio que eu vou só juntar carro na garagem lá para a gente estar vendendo aí, intercalando com as missões. Beleza? Essas missões aqui vai te dar aí por hora uns 100, 110 mil no máximo, porque a gente está nível baixo e não tem as missões que tem mais dinheiro, né? Estou no nível 20, então vai ser missõezinhas aí rápidas, mas porém que te dá uma grana por hora. Compensa mais modo adversário, só que é o seguinte, galera, você não vai ficar jogando modo adversário porque o jogo tem que ser divertido e eu joguei um tanto lá que eu não estou conseguindo nem ver mais esse modo adversário novo. Quando mudar de modo adversário, a gente pode estar jogando o outro modo adversário aí e fazendo mais grana, que um dos melhores para iniciantes é modo adversário, com duas vezes, né? RP e duas vezes é grana aí. Então, vamos jogar uma, vamos escolher uma missão, ó, tá vendo? Já estou no nível 20, tem bastante missões, daqui a pouco acho que no nível 23, 24, chega um serviço titânico, eu não tenho ainda, mas também dá uma grana legal. Mas vamos, a gente vai fazer essa aqui, eu já fiz uma vez, a gente vai fazer essa aqui, ó, aqui se faz, aqui se paga. Ou não, vamos achar outra. Ela é uma das melhores missões para fazer, galera, aqui se faz, aqui se paga. Nós vamos colocar essa pirana no pai aqui também, que vai dar uns 15 mil. A aqui se faz, aqui se paga, ela é uma missão rápida e ela te dá de 9 a 10 mil, porém você usa, com 3 minutos você termina ela. A gente vai estar fazendo aí, eu vou fazer essa primeira, galera, e depois eu vou deixar umas, os focos das missões que eu vou fazer durante uma hora, e pra ver quanto eu ganhei durante uma hora. Mas o meu objetivo aqui, se vai dar uma hora, um pouquinho mais de uma hora, é fazer mais ou menos uns 100 mil, tá? Fiz 100 mil, aí eu paro. Lógico que não vai ter como eu ficar gravando, eu jogando uma hora aí, que o vídeo ficaria enorme, então eu vou colocar os flash das missões aí, de algumas missões, e o tanto que eu ganhei, tá? Eu tô com 570 mil, então vamos partir aí pra primeira, tá? Eu vou fazer aquele corte e volto assim que eu chegar lá na missão. Então, cheguei aqui, galera. Essas missões aqui são gostosas de fazer, é só você matar os caras aí e levar a culpa ainda pro Gerard. Vai ter bastante dessas missões, vai ter essa aqui que é pirando no Pyre, vai ter enchente do Rio LS, enfim, vai ter um monte, né, do Rio Los Santos. Essas missões, galera, você tem que fazer ela no mais difícil, tá? Você vai ter duas vidas e não liga se, assim, você não vai morrer as duas, mas se você morrer uma, parece que até dá um grau no ganho de grana aí. E se você também quiser enrolar um tempinho aí, tipo, matar todo mundo, pegar cocaína e ficar enrolando, ela te dá um pouco mais de dinheiro também, tá? Mas aqui, ó, é muito tranquilo, é matar os caras aqui e partir, pegar e entregar, como eu disse, pegar e entregar pro Gerard, tá? Essa missão dá média de 14, aí você gasta aí uns 5 minutos, no máximo 10 minutos pra fazer. Então, se você fizer, vai dar média aí de uns 100 mil, se você fizer 6, vamos supor, se gastasse 10 minutos, mas faz um pouco mais rápido, então 14 mil, aí você calcula aí, vezes 6, vai dar quase uns 100 mil, né? Mas se fosse 15, daria 90 mil. Mas, é, você faz um pouco mais rápido, então, eu acredito que chega a 100 mil, a 110 mil por hora aí, tranquilo, tá, moleque? Aí, ó, matou todos os caras, então vamos pegar essa metafetamina aqui e levar ela pro Gerard, eu não lembro, parece que no começo ali eu falei que era cocaína, mas é metafetamina, beleza? Aqui, ó, vou catar tudo, arma, tudo que tem que sobra no chão aqui, porque a gente tá pobre, né? Tem que catar tudo, já dá um, já dá uma graninha também, uns 25 por cada cara que você matou aí. E a vantagem das missões, outra vantagem das missões é que elas te ajudam bastante no RP, moleque. É, modo adversário também ajuda muito RP, então, essas missãozinhas, assim, até que é necessário. Por exemplo, se você ficar só roubando carro e vendendo por um tempo lá, você vai até conseguir um dinheirinho, lógico que você precisa intercalar, porque você demora 48 minutos pra vender de carro em carro, mas, porém, você não vai ter aí um RP legal, né? Você não sobe RP, e essas missãozinhas sobem. Na verdade, é necessário. Na verdade, como eu disse, era muito mais vantagem eu tá lá fazendo modo adversário, só que é aquele negócio. Não vai fazer só modo adversário, porque o jogo vai ficar totalmente chato. Então, você joga um tanto bom de modo adversário, aí você pega e joga um tanto bom aí de missões, joga um pouco de missões. E o próximo episódio, moleque, aí a grana vai ser um pouco mais bruta, tá? Então, não perca o próximo episódio. O próximo episódio sai amanhã. Eu acredito que no próximo episódio a gente vai chegar um milhão. Se não chegar a um milhão, a gente vai tá beirando, tá? Então, se você não tem as notificações assinadas, aí você assina as notificações pra não tá perdendo aí os episódios. Não tá perdendo outros vídeos do canal, que vai ter bastante vídeo. Sempre tem, né? Tem vídeos diários aí, todos os dias. Um, dois, três vídeos por dia. Depende do dia aí, beleza? Mas um vídeo por dia o canal sempre tem. Então, é interessante você tá assinando as notificações. Se não for inscrito no canal, se é novo aí, se inscreva. também compartilha aí a série, os vídeos do canal também, pra dar aquela força marota aí pro canal. E outra coisa, se você tem aquele amiguinho pro seu pentelho que começou a jogar GTA e só fica te pentelhando pra você ajudar ele, fala pra ele dar uma olhada nessa série, que se ele acompanhar essa série aí, ele vai conseguir ganhar uma grana legal, beleza? Então, compartilha com ele também. Então, moleque, vamos só entregar essa cocaína aqui. Cocaína não, metafetamina. E daí, esse vai ser a última que eu vou fazer e depois vai ficar os flash aí de final de cada missão, de cada, assim, de algumas missões e depois eu vou voltar lá pra me mostrar pra vocês quanto eu consegui fazer em uma hora. Vou jogar um pouco em off aqui e daí eu volto pra ver se a gente conseguiu aquele objetivo de 100 mil. Mas, com certeza, consegue. Consegue até mais. Se a gente tivesse mais nível, com certeza a gente conseguiria até uns 180 mil aí por hora. Aí, ó, 12.850 tá razoável, entendeu? Eu fiz a missão muito rápido. Essa missão aqui, pelo que o tempo que eu gastei, não demorou 6 minutos. Muito fácil, muito rápido. Então, 6 minutos 15 mil, você vai fazer vezes 10, vai dar quase 150 mil por hora aí, moleque. Se eu fazer todas as missões com a mesma média de tempo, né? Se eu fizer todas as missões nessa mesma média de tempo, eu vou chegar a mais ou menos uns 150 mil em uma hora. Então, vou deixar aqui aqueles finais de algumas missões e vou voltar lá no final pra ver quanto a gente vai finalizar esse episódio. Com quantos mil a gente vai finalizar esse segundo episódio da série. E aí 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 Então, molecada, cheguei aqui de volta Estamos aí com 659 mil nesse segundo episódio 656 mil, minto, nesse segundo episódio Não deu pra chegar aí os 100 por hora Porque também eu não consegui jogar uma hora, né? Faltou aí uns 15 minutos pra uma hora Mas se eu jogasse ia dar os 100 mil Que era o objetivo nosso por hora aí Se eu intercalasse com algumas vendas de carro Eu ia fazer uns 130 mil por hora, tá? Mas aí a venda de carro vai ficar pra um outro capítulo aí Agora, moleque, o que que acontece? Nos próximos episódios a gente vai ganhar mais dinheiro Vai ser muito mais dinheiro Então a grana agora vai entrar um pouco mais bruta nos próximos episódios Aí quando a gente começar a ter mais dinheiro Depois que a gente fazer um milhão, um milhão e meio Aí sim vai ser uma grana monstra que vai entrar, tá? Então vai ter algumas... Acompanha a série que vai ter uns negócios muito loucos Que vai dar uma grana violenta aí É só você estar acompanhando a série aí Que a gente vai estar fazendo uma grana legal aí nessa série Beleza? Então, molecada, até o próximo episódio Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais